O dia a dia no SAI é puxado para a equipe da enfermeira Márcia. Por mês, são no mínimo 120 coletas de sangue para exames de HIV. O trabalho é feito com dedicação, mas o número crescente de pessoas que contraem a doença desanima a equipe. Atualmente, a média de casos confirmados de infecção pelo vírus é de 7,2% ao mês. No ano passado, esse índice não chegava a 6%. A gente está notando uma dificuldade bem grande em fazer com que as pessoas aceitem o uso do preservativo e incorporem isso nas suas rotinas e na sua prática diária na vida sexual, porque elas estão bastante resistentes. A gente encontra muita dificuldade, inclusive em jovens, que seria uma população que, teoricamente, estaria mais aberta a novas práticas, a alguns comportamentos novos, incluindo o uso do preservativo. E a gente está encontrando resistência nessa população também. Hoje, a cada 30 dias, pelo menos 7 pessoas têm o vírus confirmado por exame. O que contribui para o aumento no número de casos é o fato de que a maioria perdeu o medo da AIDS. A gente sempre explicou para as pessoas que vivem com HIV, que são soropositivas, de que elas têm uma qualidade de vida, que a medicação, o uso da medicação, tem melhorado muito a perspectiva e a qualidade de vida delas. E com isso também se encontram menos óbitos por AIDS hoje. E a gente começou a ver que esse comportamento e essa nova atitude das pessoas fazem com que a doença fique um pouco banalizada. E apesar da resistência crescente ao uso da camisinha entre os mais jovens, a Secretaria de Saúde do município continua apostando no método mais eficaz para combater o vírus da AIDS, que é a camisinha. Por mês, cerca de 15 mil preservativos são disponibilizados de graça à população em todos os postos de saúde da cidade. Quem tem interesse em fazer o exame do HIV deve procurar o posto de saúde mais perto de casa. O resultado leva em média 15 dias para ficar pronto. A coleta de sangue é sempre feita pela equipe do SAI, que está localizada em uma casa no centro da cidade. A gente entra em contato com a pessoa mesmo antes dela vir espontaneamente buscar esse resultado e oferece o tratamento a ela. O nosso serviço aqui no Lajeado faz o tratamento, mas tem alguns serviços da regional de saúde e em algumas cidades próximas que também oferecem o mesmo tratamento, a pessoa fica livre para optar por onde ela quer se tratar. Aqui no Lajeado a gente faz então o cadastro dela no serviço e coloca à disposição os profissionais, a coleta de exames, o acompanhamento sorológico do vírus, e a medicação, se ela precisar usar, também é disponível.